Então, em resumo, quais são os efeitos principais de se usar um código corretor de erro Quando a gente avalia o desempenho do sistema Se a gente avaliar isso com uma SNR fixa A influência do desempenho em relação ao erro do sistema É dois tipos O primeiro é positivo Então tem um efeito de melhora Porque quanto mais redundância a gente acrescenta no código Melhor a capacidade de correção do mesmo Mas também tem um efeito de degradação Um efeito negativo Que aí a gente reduz a energia Por símbolo no canal ou por bit codificado Já que a gente tem um determinado tempo para mandar aquele símbolo E agora a gente está usando mais bits Então, desculpa A gente tem que manter o número de bits por segundo E agora a gente vai estar lidando com símbolos que são mais curtos em termos de tempo E com menos energia E se não fosse uma aplicação em tempo real Se a gente pudesse tolerar o atraso Aí não teria esse problema negativo E agora a gente vai estar lidando com símbolos para mim E agora a gente vai ficar lidando com é só com solos E agora a gente vai ficar lidando com a coisa